E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago pra vocês curiosidades rápidas sobre Ben 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Agora, antes de começar o vídeo, eu quero falar aqui pra vocês que todas as curiosidades foram tiradas aí da wiki inglesa, que é a wiki oficial aí do Ben 10, com informações verídicas, né? Já que essa wiki tá desde os primórdios de Ben 10 ao ar. E ela tem aí os links, né? Pra mostrar que realmente tais diretores falaram isso, entendeu? Então, várias citações que eu vou fazer aqui foram de, por exemplo, Derek Ward, Dwayne Macduff, Matt Wayne. Então, dito isso, vamos lá! 1. As habilidades de Neriô são muito semelhantes com as do Esporte Salvagem. Ambos são capazes de prender seus oponentes e de se estender pra lugares distantes. No entanto, o Esneriô é surpreendentemente forte, porque ele foi capaz de arrancar o rosto de um robô galvaniano com a ajuda da queda de Hulk. E também, ele foi brevemente capaz de conter o 4 Anormossauro, que possuiu a força de um Tetramendi e de um Vaxasauriano, tá ligado? Tipo, ele é um daqueles personagens que parece ser fraco, mas não, ele tem uma força muito absurda. 2. O episódio mais sombrio foi escrito pela mesma pessoa que escreveu o mais idiota, né? O mais sombrio é aquele lá, o pegando uma estrela cadente de Bênia da Supremacia Lenina, que mostra a Jennifer Noturne tendo uma síndrome de Estocolmo, pelo Nemesis, né? Essas coisas todas. E o mais idiota é o de Omnivers, o episódio do Riddlemania, né? Que mostra a fome lá dos Riddle. Então, tiremos o chapéu aí pra Len Hulley, que possui contribuição para os dois extremos do espectro da série. 3. O chocante, ele é uma das muitas formas que o Omnitrix pode transformar o usuário com habilidades eletrocinéticas. No entanto, há mais no nos Edenianos do que apenas isso. Eles podem multiplicar, se regenerar ao serem cortados, alterar o seu tamanho, controlar a tecnologia e emitir um extremo arroto sônico. Eles são muito poderosos. 4. O aquático, ele pode desequilibrar seu maxilar inferior pra carregar objetos grandes na boca. 5. Os tetramentes, eles desenvolveram e evoluíram pra ter mais membros. 4 braços e 4 olhos, porque seus predadores também possuem membros a mais. 6. Se você não sabe, o Alien V, ele tem uma certa parte de DNA sapo celestial. E quando foi perguntado pra o Duncan Roleal, né? Que é o criador de BNDES, faz parte da May of Age, vai diretor do BNDES Reboot. Quando foi perguntado pra ele se o Alien X iria aparecer no Reboot, ele disse que não teria lógica colocar ele lá agora, porque ele é OP demais. Então, quando as coisas estiverem mais cósmicas, ele pode trazer o Alien X aí. Faria sentido ele estar na série. Então, é uma experiência aí pra nós, né, galera? Tipo, com desenrolada a trama do Reboot, pode ser que dê pra encaixar o Alien X ali, quando as coisas estiverem um pouquinho mais cabulosas, né? Comenta aí se vocês queriam ver o Alien X no Reboot. 7. O Cocorocoide, que o nome dele em inglês é Kiki Hawk, ele tem vários nomes de trabalho que estão aparecendo aí na tela. E esses nomes vieram todos antes disso, no final, ser colocado pelo Matthew N. 8. O Estrela Sombria, ele também pode convocar aquelas criaturas de pedra, né? Igual aquelas que a Encantress faz. Em vez de serem alimentadas por mana magenta, né? Que é a mana normal, essas criaturas de pedra são alimentadas pela energia dourada de Estrela Sombria. E como resultado, eles têm linhas douradas em verde e rosa. No entanto, em Omnitrix, as criaturas de pedra de Estrela Sombria eram magenta, né? Mais aqueles retcons de Omnitrix, né? 9. O Omnitrix é incapaz de aceitar o DNA da criatura de pedra porque a magia não é compatível com a ciência do Omnitrix. Além disso, as próprias criaturas de pedra não possuem nenhum DNA devido à sua natureza como uma pedra animada magicamente. 10. O Estrela Sombria se parece com o Lucifer Morningstar, até no nome, né? O nome dele também é Michael Morningstar, da série de quadros Sandman Vertigo, da DC, e a própria série Spin-Off do Lucifer, né? Ambos têm cabelo louro curto que tá penteado pra trás, ou bagunçado, e ambos tendem a usar trajes formais ou excêntricos, embora, no caso do Michael, seja apenas antes dele se tornar o Estrela Sombria. Bom, então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ou falou, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho